A Igreja é o Corpo de Cristo. E no Corpo de Cristo contém muitos membros. E cada membro tem a sua função no corpo. Irmãos, nós não estamos aqui para... A Igreja não é uma organização humana. A Igreja, irmãos, não é uma organização humana. Não é uma instituição religiosa. Onde o homem tem a liberdade de organizar. Fazer suas regras de funcionamento. Não, a Igreja é um organismo vivo. E o funcionamento da Igreja, irmãos, começa pela Palavra de Deus. E o funcionamento da Igreja, começa pela Palavra de Deus. Por isso que em Romanos capítulo 12, quando ele fala dessa luz... Por isso em Romanos capítulo 12, quando ele fala dessa luz... Porque assim como num só corpo temos muitos membros... Porque de la maneira que num corpo temos muitos membros... Mas nem todos os membros têm a mesma função. Pero não todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos... Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E como é que esse corpo funciona? E como esse corpo funciona? Por isso o versículo 6 fala assim... Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Por isso o versículo 6 diz... De maneira que tenendo diferentes dones, segundo a graça que nos é dada... Deus deu dones para cada membro. Deus deu dones a cada membro. E assim os membros cooperam entre si para o bem do corpo. Assim os membros cooperam entre si para o bem do corpo. Mas qual é a primeira função... Mas qual é a primeira função... De um membro importante... De uma função importante que é mencionada aqui? A primeira membro... Qual é a primeira função, a mais importante? Que se menciona primeiro? Ser profecia. Ser segundo a proporção da fé. Ser de profecia. Use-se conforme a medida da fé. A profecia aqui não é meramente predizer o futuro. A profecia aqui não é sencillamente predizer o futuro. Você pode usar até a versão restauração da Bíblia na sua nota de rodapé. Se você pode até usar a versão restauração da Bíblia na sua nota de pé de página... Aqui fala a profecia que é falar por Deus sob a sua inspiração direta. Aqui diz-se... Hablar por Deus sob a sua inspiração direta. Na Bíblia, Paulo fala em 1 Coríntios 14... Dizendo que todos podem profetizar um após outro. Em 1 Coríntios capítulo 12... Habla de as funções do corpo e dos dones. E no capítulo 14 diz-se que todos podem profetizar. Então muitos usam isso para dizer... Então na igreja todos podem falar por Deus. E então alguns usam isso para dizer... Todos podem falar por Deus. É verdade, todos podem falar por Deus. É verdade, todos podem falar por Deus. Mas a origem de um falar vem por essa profecia. A origem de um falar vem por essa profecia. O falar de Deus na igreja... O falar de Deus na igreja... Começa pelo falar sob a inspiração direta de Deus. O falar de Deus na igreja... Começa pela inspiração direta do falar de Deus. Aí se você for para o versículo 7... Se ministério... Dediquemos-nos ao ministério... Ou o que ensina... Esmere-se no fazê-lo. Então vamos ao versículo 7... Diz-se... O se dá serviço ao ministério... Em servir... E o que ensina as ensinanças. Aqui fala de ensinar. Aqui fala de ensinar. E o versículo 8 fala de exortar. E o versículo 8 fala de exortação. Então nós temos profetizar... Então nós temos profetizar... Ensinar... Ensinar... E exortar. E exortar. Então... Quem ensina... Então quem ensina... Quem profetiza... Quem profetiza... A quem que profetiza... Tem que profetizar... Sob a revelação direta de Deus. Deve profetizar... Bajo a inspiração direta de Deus. Então essa inspiração direta de Deus... Irmãos... Deus não dá para 2, 3, 4, 5. E essa revelação direta de Deus... Ele não dá para 2, 3, 4, 5. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1... Em Apocalipse 1, 1... Deus quer dar a revelação de Jesus Cristo... Para os seus servos... Deus quer dar a revelação de Jesus Cristo... A seus servos... Esses servos, irmãos... São os líderes da igreja... Esses servos são os líderes da igreja... Deus quer passar essa revelação... Para esses líderes... Profetizarem nas suas igrejas... Deus quer passar essa revelação... A os líderes... Para que os líderes... Profetizem nas igrejas... Mas ele inspirou a João... E João passou para esse grupo de profetas... E João passou para esse grupo de profetas... Se Deus não fizesse dessa forma... Haveria muita confusão na igreja... Se Deus não hiciera dessa maneira... Haveria muita confusão na igreja... Então graças a Deus que na igreja não há confusão... Graças a Deus que na igreja não há confusão... Nós temos uma direção... Irmãos, nós temos uma direção... Nós temos um falar... Irmãos, é isso que... É dessa forma que o corpo de Cristo funciona... É dessa maneira que o corpo de Cristo funciona... E em 1 Coríntios 12... É Deus quem dispôs o corpo... Os membros do corpo... Como Ele quer... E 1 Coríntios 12 nos mostra que Ele... Dispôs o corpo como Ele quis... Por isso, irmãos... O que cabe a nós fazer, irmãos... É... Seguir... Funcionando... Como membro no lugar que o Senhor me colocou... Por isso, o que nos cabe a nós... É seguir... Servindo no lugar que Deus nos aposta... Como parte do corpo... E dessa forma, irmãos... Dessa forma, a igreja... Vai crescendo... Vai sendo edificada... E a igreja vai crescendo e sendo edificada... O poder para edificar a igreja... É da palavra... Irmãos... O poder para edificar a igreja... Vem da palavra... O poder não vem de um homem capaz... O poder não vem de um homem com capacidade... Um grande homem organizador e administrador... Um grande homem organizador e administrador... Não, todo o poder vem da palavra. Por isso que em Romanos 1,16, como fala? Como diz? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, o Evangelho, ou seja, a Palavra de Deus, é o poder de Deus. Ou seja, a Palavra de Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18, Certamente a Palavra da Cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque a Palavra da Cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvem, isto é, a nós, é poder de Deus. Verso 21, Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pois já que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus mediante a sabedoria, agradeceu a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Todas as vezes que o homem quer ajudar a Deus, no segundo século, os apóstolos morreram. No segundo século, os apóstolos morreram. Não houve mais quem recebesse a inspiração direta para profetizar. Não houve mais quem recebesse a revelação direta para poder profetizar. O que fazemos? O que fazemos? Aí eles se organizaram. Eles se organizaram. Vamos fazer o governo dos bispos. Vamos fazer o governo dos bispos. Vamos convocar os bispos para os bispos definirem o governo da igreja, a direção da igreja. Ah, vamos a poner os bispos para que eles definam a direção da igreja. Irmãos, isso é um erro, um grande erro. Irmãos, isso é um erro, um grande erro. Não é pela nossa sabedoria. Não é pela nossa sabedoria. É pela loucura da palavra. É pela loucura da palavra. Porque tantos, voltando para 1 Coríntios 1, versículo 22, porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. 1 Coríntios 1, versículo 22, Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas para os chamados, assim os judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque o insensato de Deus é mais sábio que os homens. E o débil de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, parece uma loucura. Irmãos, parece uma loucura. Quem está nos dirigindo? Quem está nos dando direção? Irmãos, quem está nos dirigindo, dando direção? Não é um homem capaz. Não é um homem forte no seu caráter. Não é um homem forte no seu caráter. É a palavra. É a palavra. E essa liderança, irmãos, está em toda a terra. Esse liderazgo está em toda a terra. Irmãos, como um homem tem essa capacidade? Irmãos, como um homem tem essa capacidade? Por isso, irmãos, é a palavra. Por isso, irmãos, é a palavra. A palavra é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. Por isso que Satanás quer atacar é a palavra. Por isso que Satanás quer atacar é a palavra. 1 Coríntios 1 Tessalonicenses 2, 13. Amir, fala você. Como é que é? 1 Tessalonicenses 2, 13. Amir, por favor, fale. Você gosta desse versículo? Ele gosta muito desse versículo. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Por lo cual, também nosotros, sem cessar, damos graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisteis que é de Deus. Que quando recebísseis a palavra de Deus que ouvisteis de nós outros. Preste atenção. A palavra que de nós ouvisteis. Põe atenção a isso. Que ouvisteis de nós outros. Palavra que ouviram do homem. Palavras que ouviram do homem. Eles ouviram a palavra de Paulo. Ouviram a palavra de Paulo. Que é de Deus. Que é de Deus. Acolheste não como palavra de homens. La recebisteis não como palavra de homens. E sim como em verdade é a palavra de Deus. Se não, segundo, em verdade, é a palavra de Deus. A qual, com efeito. La qual Está operando eficazmente em vós, os que credes. La atua em vosotros, os creyentes. Satanás quer pôr dúvida. Satanás quer sembrar dúvida. Na sua mente. Em sua mente. Quando você duvida. Quando você duda. A palavra de Deus chega até você e não funciona. La palavra Chega até você e não funciona. Não opera. Não opera. A palavra só opera se você crê. E é só atua se você crê.